Moça Moça Sem ninguém Sem brinquedo Os olhos no medo Sem papai noel Você é uma estrela Perdida no céu Sem ninguém Sem brinquedo Os olhos no medo Sem papai noel Moço, meu lixo no jornal Eu não tenho Natal, eu não tenho caminho Moço, eu ando com a lua Sou o dono da rua, eu vivo sozinho Moço, em nome de Cristo Acho que eu não resisto até o amanhecer Moço, minha vida é o perigo Me leva contigo, não me deixa morrer Você é uma estrela perdida no céu Sem ninguém, sem brinquedo Os olhos do medo, sem Papai Noel Você é uma estrela perdida no céu Sem ninguém, sem brinquedo Os olhos do medo, sem Papai Noel Moço, seu bato carteira É que a sorte madeira me cobra um preço Moço, eu sou uma criança Um voto de confiança, acho que eu mereço Moço, me leva contigo Eu preciso de amigo, quero ser um dos seus Moço, pelas leis dessa vida Sou a conta perdida no rosário de Deus Você é uma estrela de raro esplendor Vai ter casa e brinquedo Sem olhos do medo Vai ter muito amor Você é uma estrela de raro esplendor Vai ter casa e brinquedo Sem olhos do medo Vai ter muito amor Você é uma estrela de raro Você é a estrela de raro com um pret面er Segunda mano Vem補 Element Para que adora novas E brinquedo Fora a conta da terra O que é isso?